A distância é grande porque me separaram Usando-se passagem que não se vê A vontade é grande que não se vê Pra matar a saudade sem o povo A distância é grande porque me separaram Pra matar a saudade sem o povo Me leva nos seus pensamentos onde você for Me leva com muito carinho e muito do amor Me leva nos seus pensamentos pra que eu aconchego Me leva com muito carinho e com os meus segredos Eita Aí eu digi que não entra forte Tira a mão daí E aí eu digi que não entra forte Oxi E aí eu digi que não entra forte